Olá. Hoje vou falar da vitória de Portugal por 3 a 1 sobre a Turquia que segue para a final do play-off para o Mundial 2022. Aqui vai. Portugal nem começou mal o encontro. Com Bernardo, Otávio, Bruno e Moutinho no meu campo e Jota no apoio a Ronaldo, a equipa das Quinas ameaçou 1 a 0 em duas ocasiões ainda nos primeiros 11 minutos, primeiro por Ronaldo e depois, por Jota, perdida incrível. Portugal marcou aos 15 minutos, golo de Otávio. Diogo Jota faz o segundo golo, a 3 minutos do intervalo. Na segunda parte, a Turquia reduziu por buraco e ilmaz, e muitos minutos, falhou um penalti que evita o empate dos turcos. Na última jogada do jogo, Mateus Nunes fez o 3 a 1, e que a seleção nacional está na final do play-off de acesso ao Mundial do Cavar contra a Macedónia do Norte que fez surpreender a Itália em Palermo. Não dava para ser sem sofrimento, pois não? Na terça-feira, contra a própria seleção da Macedónia, todos ao Mundial. Boa noite.